A Argentina elege para presidente do país o candidato da extrema-direita, Javier Milley. Milley conquistou quase 56% dos votos contra 44% de Sérgio Massa. No discurso da vitória, Javier Milley disse que tem determinação para colocar as contas em dia e para corrigir os problemas do Banco Central. Agradeceu os votos e pediu fé à população. O peronista Sérgio Massa desejou sorte para o novo presidente. O presidente Lula logo parabenizou no X-Twitter as instituições argentinas. Ressaltou que democracia é a voz do povo e deve ser respeitada. E desejou boa sorte e êxito ao novo governo. Javier Milley tem 56 anos, é economista por formação e deputado desde 2021. Única experiência na vida pública, com o mandato avaliado por muitos como incipiente e apagado. Ele começou a ganhar notoriedade pelas frases de efeito, como cortar gastos com motosserra. Ele recebe o país com uma inflação de mais de 100% e 40% da população na pobreza. Milley assume a Casa Rosada no dia 10 de dezembro. Até lá, terá que apresentar pelo menos um esboço do que será o seu governo. Para cumprir as promessas de campanha, Milley terá o desafio de dolarizar a economia num país sem dólares. Terá também de explicar como vai desaparelhar o Estado e acabar com os ministérios sociais. Com 25% dos argentinos totalmente dependentes de auxílio financeiro.